Enfeite em Cândido Natal de Maricá No dia 31 de dezembro, Maricá teve uma programação especial de Réveillon com atrações em vários pontos da cidade E a divulgação dos ganhadores do concurso de decoração nas categorias imóveis, residenciais e comerciais deu um toque especial à noite Gostei de ter participado desse concurso É bom para incentivar as pessoas também a fazerem também E estou muito contente com o prêmio que ganhei Já estava doida para fazer esse cruzeiro Aí ganhei e ficou melhor ainda Eu achei uma ótima ideia Maricá realmente precisa desse tipo de incentivo O prêmio é maravilhoso E nós iremos dedicá-lo aos nossos clientes E aproveitar a oportunidade para agradecer a Prefeitura de Maricá e a InterTV pela realização desse concurso e esse grande prêmio Enfeite em Cândido Natal Apoio InterTV Alto Litoral Apoio InterTV Alto Litoral Então, os nossos clientesNet